A mãe dele também trabalhava muito, e aí praticamente ele ficava sozinho na casa, sempre. Ele não tinha outro irmãozinho pra ele brincar, perto da casa dele não tinha outras casas, não tinha vizinho, e aí ele ficava meio triste. Aí ele pensava assim, puxa vida, dá vontade de ter de sair voando e lá pertinho do sol. Um dia que tá frio, dá vontade de sair voando e voando e voando, chegar pertinho do sol, colocar meu peito perto do sol, pro sol acimentar bastante, e voltar pro homem da casa. Aí todo dia quando ele dormia, ele sonhava. Aí no sonho dele, o que ele fazia? Ele acordava, dentro do sonho dele ele acordava, abria o guarda-roupa dele, e viram que tinha um ponto de roupa assim, tinha capa verde, capa vermelha, capa amarela. Cada tipo ficava com a data diferente, o sonho dele saia voando e voando e voando. Aí, quando ele acordava, acontecia a mesma coisa. Ele pensava, puxa vida, eu gosto de ficar acordado, eu prefiro ficar sonhando. Quando eu sonho, eu posso ser um super-herói e posso sair voando por aí. Então, ele vai falar um pouquinho só, assim, isso. Aí, velho, aconteceu o sublúdio. Um dia, ele dormiu, e não conseguiu sonhar. Aí ele acordou e pensou, puxa vida. Cadê? Cadê o meu guarda-roupa, porque eu tenho sonhado? Cadê aquelas capas todas desse meu bichinho? Aí ele passou, dormiu de novo. Jorado, dormiu, dormiu, e não sonhava. Ele acordou triste, pensou, puxa vida. Era tudo legal quando eu sonhava. Quando ele acordava.